Hoje eu vou te mostrar os 5 nichos que mais pagam dentro do YouTube por CPM. Ah, e é, mas que diabos é CPM? Vou te explicar, fica tranquilo. Vou te falar tudo detalhado pra começar a ganhar dinheiro com o Google AdSense no YouTube. Basicamente, se você não sabe nem o que é nicho, é um grupo. Eu vou citar aqui 3 nichos aleatórios. Tem nicho de esporte, tem nicho de games, tem nicho de economia. Isso tudo são categorias, tá? Pensa como se fossem categorias e agora eu vou te explicar quais são os que mais pagam. O nicho número 1, que é o que menos paga, que é o que a galera mais quer, é o de entretenimento e jogos, principalmente jogos. E o motivo é bem simples. O primeiro motivo é porque é um público desqualificado em termos de grana. É um público muito grande. E esse é o segundo motivo, que tem muita gente. É muita gente e não dá pro YouTube metrificar, não dá pra ter tanta métrica pra saber se vai valer a pena e se vai ter muito dinheiro rodando. E ah, mas tem um dinheiro incrível rodando no nicho de games. Beleza, mas o dinheiro que vem do YouTube e do Google AdSense ele tá diretamente relacionado à sazonalidade e a empresas que estão injetando dinheiro no Google Ads. Ficou confuso? Calma que eu vou te explicar. E aí, basicamente com isso, as empresas que estão injetando dinheiro nos anúncios de jogos, de entretenimento, geralmente tem um público com menos poder de compra, um público menos qualificado, digamos assim. Então, por isso que o RPM e o CPM é tão baixo. E o CPM nesse nicho varia bastante. Ele tá numa faixa entre 3 a 6 reais a cada mil visualizações. Ou seja, se você fizer um vídeo com muita visualização, é só você fazer mais ou menos uma conta e vai ter a parte do YouTube, a parte, né, de claro, tem toda essa divisão, e você consegue ganhar uma graninha boa. Mas precisa de muita view pra fazer um bom dinheiro com o Google AdSense. Se sua audiência for muito qualificada, tiver um poder de compra, comprar bastante dos anúncios, tiver uma interação boa, aí sim o seu RPM tende a aumentar. Nicho número 2, que é muito maneiro e viralizou muito nos últimos tempos pra cá com a galera da Maromba, que é o nicho Saúde e Fitness. Você pode agradecer bastante, Renato Cariani, Leastrona, toda essa galera que faz conteúdo fitness aumentou muito o conteúdo, tanto de podcast, como corte, como, enfim, ensinamentos mesmo. O próprio Leandro Twin é um canal enorme que ensina muita coisa, o Cariani também. Então isso aumentou muito, então o nicho de Saúde e Fitness é um bom nicho pra entrar, porque tem uma valorização legal. E esse nicho é um complemento, porque geralmente saúde tá ligada a fitness e vice-versa, e com isso você tem muita pesquisa, muita procura, e que pode incluir conteúdo de dica, fitness, explicando coisas, entrevistas, falando um pouco mais sobre o que você já vê por aí que eu tenho certeza. E esse é um nicho muito valeuoso também, porque as pessoas que estão assistindo coisas fitness, geralmente compram muito coisas fitness. Por exemplo, tenho certeza que você já comprou uma creatina, se você é do mundo fitness, se você já comprou um Whey, alguma coisa com cupom de desconto de algum criador de conteúdo fitness, do Real Strong, do Cariani, e assim vai. Então com isso você também já ajuda esse mercado de colocar dinheiro nos anúncios fitness a crescer também, porque você compra dentro desses anúncios, e geralmente as pessoas que querem ter resultado fitness procuram ajuda e gastam com isso. Então é um nicho que paga bem. O CPM nesse nicho já é um pouco maior do nicho de games, ele tá entre 5 a 10 reais a cada mil atualizações, isso é bem interessante. Você pode também jogar pra dólar, tá? O termo certo é dólar, mas eu tô falando aqui em real pra ficar mais fácil. Mas se você for pegar entre 5 a 10 reais, ficaria na faixa entre 1 dólar e pouquinho, até 3, 4 dólares, mais ou menos assim, e é bastante. Isso é um CPM muito alto. E consequentemente, se você tá vendo que tem muito canal crescendo com isso e com outros nichos, você consegue também fazer o seu. E se você quiser a melhor forma de sacar o seu pagamento do Google AdSense, que é onde eu saco também, eu te recomendo conhecer o Creators by Rush, que tá aqui no link da descrição, onde você pode criar sua conta em menos de um minuto, e sacar com taxa zero no primeiro saque e depois é só 1% de taxa. Se você quiser um vídeo mais completo, tem esse vídeo aqui no card, que você pode assistir depois, como funciona o passo a passo. E o link tá na descrição pra você criar, mas é muito intuitivo. Nem precisa ver o vídeo, é só clicar no meu link e criar sua conta pra sacar agora mesmo. Niche número 3, que é o que eu faço, que é o marketing digital. Porque o marketing digital é uma coisa muito ampla, vai desde os gurus de cursos insuportáveis até a galera que entrega conteúdo de qualidade, seja em curso, seja em vídeo, que faz conteúdo de qualidade e que realmente vale a pena assistir. Eu recomendo muito você assistir o meu canal e outras pessoas que estão por aí também. E por mais que tenha meio saturado, que muita gente acha que tenha saturado esse conteúdo, dá pra inovar e dá pra crescer, dá pra se destacar. Tem muitos canais que estão a prova disso, estão crescendo hoje em dia, até com o canal Dark, falando sobre marketing digital, de vários assuntos, e consegue se destacar. E eu mesmo tô crescendo todo dia, eu ganho mais seguidor, ganho mais visibilidade, ganho inscritos, tenho aquilo ali atrás de mim, que ó, pra quem de 100 mil inscritos ganha há pouco tempo. Então, se você me assiste há muito tempo, se você chegou agora, muito obrigado também. e ganha bem com o CPM do Google AdSense, porque é também um público qualificado que compra bastante. E além de você conseguir atrair muito anúncio pro seu canal, você também consegue vender infoproduto, mercado de afiliado, e isso é uma coisa que eu passo bastante também. Eu tenho meu curso, vendo como afiliado na Avas, ou Mercado Livre, e muito mais outras coisas que você pode fazer também. O CPM pode variar bastante, vai depender de muitos fatores, mas geralmente o CPM do marketing digital é alto. Ele é um dos CPMs mais altos que tem no mercado, e ele, cara, pode ser muito, muito, tem um gap muito grande de variação. Ele pode chegar desde R$4 até R$30, por exemplo, a cada mil views. Então, ou até mais que isso, dependendo do canal, dependendo do lugar. Então é muito, muito variado. Muito mesmo. Depende muito de muitos fatores. Se você quiser um vídeo sobre isso, explicando o que o RPM fica mais alto, e alguns são mais altos que outros, comenta aqui mais que eu faço, tranquilão, felizão e te ajudar. Niche número 4, tecnologia e gadgets tecnológicos. Esse nicho é muito interessante, porque é onde a galera faz unboxing, review, análise de produto, comparação, e tem um mercado muito grande, é um público altamente consumidor dentro desse nicho. E é um público altamente consumidor que vai querer comprar. Geralmente assiste um vídeo sobre review de um microfone, uma câmera, qualquer coisa do tipo, e provavelmente vai comprar. Consequentemente, vai ter muita marca investindo em patrocínio, em vídeo, em anúncio, e sabendo que o público está procurando por informações do tipo. Se você está procurando um microfone ou uma webcam, eu recomendo você assistir esse vídeo aqui, que eu falo os 7 equipamentos essenciais que você pode ter para criar conteúdo de qualidade, seja para vídeo ou para live, ou para os dois. O CPM nesse nicho varia bastante também, ele está na faixa entre R$5 até R$50 a cada mil visualizações. Lembrando que é um gap imenso, imenso. Não tem como ter certeza de qual vai ser, ele varia muito, tá? Não fica preso só nisso, fica atento a fazer conteúdo de qualidade e pensar em como gerar mais dinheiro para você. Niche número 5, finanças e investimentos ou economia, tanto faz. Esse nicho aqui, geralmente, é o que mais paga disparado no YouTube, porque é um canal focado em dinheiro e é um público que geralmente é mais qualificado, lembrando que público qualificado é público que tem poder de compra, aquisitivo, para investir. Não precisa ser uma pessoa rica, é só alguém que compra na internet ou estar disposto a investir dinheiro. As empresas de investimento ou empresas de finanças, coisa do tipo, tem mais, tem um custo de aquisição por cliente, que é o famoso CAC, um pouco mais alto e estão dispostos a pagar por anúncios que resultam em novos investidores ou novos clientes, que é basicamente a mesma coisa. Não só investimento, você pode ver vários anúncios de banco, enfim, de outras coisas também que quer atrair clientes para o seu canal. O CPM desse nicho varia muito. Você percebeu que todo CPM varia muito, mas isso é importante você saber mais ou menos. Ele pode variar entre R$10 até R$60 a cada mil views. Pensa só, R$60 a cada mil views. Se você faz um vídeo com R$100 mil views, pensa quanto dinheiro você vai ganhar. Um milhão de views. É muita grana. Claro que isso é o CPM, né? E agora que você conhece os cinco nichos, cinco categorias que mais pagam no YouTube, é a hora de você criar o seu conteúdo com qualidade. Então, para isso, a melhor forma é você conhecer o meu curso OBS Studio Pro, onde você vai aprender para configurar o seu OBS, que é o programa que eu uso para fazer lives e gravações, que a maioria das pessoas usa também. E mais de 90% dos criadores de conteúdo usam. Então, se você quiser conhecer o meu treinamento com o cupom de desconto disponível para você por tempo limitado, clica no link da descrição e vem ser meu aluno agora. E é claro, se você tiver mais alguma dúvida sobre algum outro vídeo, deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para eu trazer mais vídeos como esse. Se quiser uma recomendação final, assiste esse vídeo aqui que vai te ajudar bastante a entender como funciona a monitorização e como monitorizar rápido. Valeu!